Música Olá rapaziada, beleza? Beleza, Wolf é que estreia vindo a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com o Minecraft né E bom, eu estou aqui no servidor do meu amigo Ezendo pra jogar um minigame aqui Que mano, estão me falando que está muito legal aqui no servidor dele galera, que é o Egg Wars Bom, eu não vou jogar de uma forma normal galera, essa pergunta é Wolf, por que não? Bom, muita gente pediu pra mim jogar algum minigame com aquela textura que eu mostrei ontem galera Então vamos jogar aqui com a nossa textura mais realista A textura mais realista que existe nesse mundão do Minecraft E travou, agora voltou Então é isso aí galera, bom, então eu vou achar aqui uma sala galera Estou aqui com a texturinha realista mano, muito da hora ela Vamos ver como que eu vou me sair, beleza? Então eu entro aqui numa sala, enquanto eu entrar eu volto galera, então eu já volto Bom galera, voltei aqui, vamos começar aqui já Aqui é o nosso ovo, beleza? Aonde que está os nozão, aqui os nossos ferrinhos? Está quebrado esse? Está quebrado, que negativo Sai cara Sai cara Olha o fel, que bonito que é nessa textura Deixa eu pegar cara, eu não quero pedir nada pra vocês cara Sai por favor O que isso faz? Eu não sei velho Cadê? Eu só tenho um ferro velho Só tenho um de ferro mano Caraca velho, deixa eu pegar mano Sai fora, sai fora, sai fora Sai fora, beleza, beleza Vai, 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 vai Vai virar um Beleza, 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 beleza Mano, eu não vou upar também não Eu vou ter TNT Eu tenho TNT Eu peguei um kit lá Eu tenho TNT Vocês não eram os tal do zoeiro? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Vai 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 Beleza, beleza, beleza Vamos pegar aqui alguns bloquinhos Espera, vamos pegar uma espada aqui antes Tem que pegar uma espada Uma espada, uma espada, uma espada Uma espada, beleza Pega uma comidinha também Uma comidinha, uma comidinha, uma comidinha Vou pegar um filé Beleza Beleza, vou no meio Vou no meio Vou no meio Ó a espadinha de madeira Ó como ela vem Ó como ela vem Ó como ela vem Ó como ela vem Vem, moleque Pegar ouro Pegar ouro Pegar esses ouros aqui Preciso achar Nossa, diamante Ó o diamante que lindo que é, velho Eita Eita Vou usar daqui, velho Vou usar daqui Vou usar daqui Relaxa, relaxa Relaxa Não tem ninguém atrás de mim Ok, 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 ok Ok Agora tem que achar Onde que é o nosso gerador Opa, ferro Ferro Onde é o nosso gerador de ouro daqui, velho Cadê? Onde que ele tá? Não sei Onde que eu não acho Esse negócio de ouro daqui da base? Será que não tem na base, velho? De ouro? Opa, valeu, cara Valeu, 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 valeu Valeu Não sei se eu consigo pegar alguma coisa aqui Não, não consigo Cara, eu vou dar pros caras aqui, ó Diamante E tô ouro Vou lá no meio de novo Vou lá no meio de novo Pegar coisa, vai Vamos que eu sou o desses Vamos que eu sou o desses Sou o desses Pega aqui, ó Vou Pega o meu time Aqui não dá pra subir logo Pegando aqui Mais um diamantezinho Beleza Time 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 Calma, calma Não quero brigar Não quero brigar com ninguém Eu sou do bem Calma Não dá pra comprar nada Ai, é 16, velho É 16 ouro Calma, calma, calma Não dá pra comprar nada Putz, 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 putz Não consegui comprar nada ainda Calma, calma, calma Vamos botar lá pro meio Calma Tem que pegar alguns ouros Deixa eu pegar ourinho Por favor Ourinho, vai Dá um ourinho Boa, boa, boa Calma Calma Pegou o diamante Beleza Tem um monte de cara aqui Peraí, o que eu vou fazer Vou sair roubando todos os negócios de todo mundo Aqui é meu Aqui é meu Aqui é meu Eu vou sair pegando, mano Eu sou o ladrãozão aqui, filho Eu sou o malandrão aqui, tio Vem, cara Pula aqui, vai Pula aqui com tudo, vai Pula aqui com tudo Pula, vai Vai, pula Ixi, tem um cara aqui Ixi, tem um cara aqui Ai, do meu time Eu ouvi do time verde Fala que eu não sou do time verde Fala que eu não sou do time verde Fala que eu não sou do time verde Velo Por favor, fala que eu não sou do time verde, mano Fala que eu não sou do time verde Fala que eu não sou do time verde Opa, não, não Nosso ovo tá aqui Nosso ovo tá aqui, beleza Nosso ovo tá aqui Bonitão Bonitão Calma Espada de Dima Beleza Beleza Eita, mano Eita Nosso ovo tá aqui, gente Calma, calma, calma Vou pegar Vou pegar a picareta Picareta de ferro Calma Nossa dourada Pra caramba Beleza E já era Já era Já era Vambora 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 Trabalha com o destruidor Nosso nós é o azul, mano Nosso nós é o azul Beleza Nosso nós é o azul Tá Vamo Tem um cara aqui Tem um cara aqui, tio Tem um cara aqui, tio Tem um cara aqui, tio Tá achando que ele é alguém Tá achando que ele é alguém Eu acho que já era Putz Se ele me derrubar já era Matei 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 Ah, eu morri Mentira Mentira que eu perdi tudo, velho Mentira que eu perdi tudo, mano Que eu tinha Ai, ai Eu perdi tudo que eu tinha Eu estou pobre Ai, ai Meu Deus do céu Beleza, beleza, beleza Vai, sem desistir Sem desistir Pega aqui Vamo roubar dos cara Vamo roubar dos cara Porque eu sou Não foi o seu zúor que me matou Não foi o seu zúor que me matou Então você tá com um bada na mão Então você tá com um bada Tô ficando irritado, cara Tô ficando irritado Toma, toma, toma Otário Otário Morre aí Otário Tchau, cara Tchau, cara Tô com o meu coração Ai, eu tô ficando irritado Tô ficando irritado, cara Tô ficando muito irritado Juro, velho Tô ficando muito puto, velho Na moral, velho Queira que eu vou fazer uma espada E vou matar todo mundo, velho Na moralzinha mesmo Dez ouros Vamo ver aqui Opa, diamante pra caramba Ouro pra caramba Diamante pra caramba Vamo embora 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 Pega os diamantes Pega os ouros Vamo embora Vamo embora Vamo embora Vamo embora Peguei dez nove diamantes Beleza Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza, beleza Vamo embora Não tá fácil pra ninguém Uma espadinha de diamante Beleza Uma comidinha aqui, né Não tá fácil pra ninguém Mano, essa textura aqui é muito louca, velho Na moral Calma, vamo ver se você vai pegar alguma coisa Beleza, peitoralzinho de ferro Beleza, peitoralzinho de ferro É, uma picaretinha Temos que pegar também, né Uma picaretinha Opa É bom, é bom, é bom Tá suave, eu acho, agora Agora tá suave Tá de boa Tá de boa Tá de boa Tá de boa Vamo embora Vamo embora Vamo pro meio Vamo pro meio Tá, que time que eu vou destruir agora, velho O amarelo Beleza Beleza Eu vou na amarela agora, galera Eu vou destruir esse time amarelo agora Vai Bora, 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 bora Só trabalha destruindo Só trabalha com destruição a partir de agora, galera Calma, só deixa eu ver como que eles subiram, tá ligado Tá, o vermelho já foi destruído Só tem o amarelo, se você for ver Aqui Aqui Beleza, eu consegui, consegui fazer o parkour Consegui fazer o parkour E aí, vem, cara Vem aqui, você não é o zoeiro Vem aqui Vem aqui, você não é o zoeiro Você daí não é o zoeiro Você não é o zoeiro Chega aí, cara Qual foi, tio Qual foi, tio Qual foi, qual foi Qual foi, clã Qual foi Qual foi Qual foi, qual foi, qual foi, qual foi, combado, 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 combado. Destruí, destruí o ovo, qual foi, clã, qual foi, o que houve, 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 clã, o que houve, moleque, o que houve, tio, o que houve. Calma, derrubei Derrubei, derrubei, derrubei Só pega ele, só pega ele Só pega, só pega, só pega, só pega Só pega, não deixa subir não Não vai subir ninguém Nossa, quase caí, velho Quase caí, mano Quase caí, tio Tiozão do céu Cadê esse bicho? Eu juro que eu não vou desistir desse cara, velho Na moral Na moralzinha Não tem diamante com isso Não, não é, não Calma Calma que eu vou lá pegar ele, mano Vou lá pegar ele agora Vamos pegar ele, vamos pegar ele, vamos pegar ele Mano, que cara chato, velho Que cara chato Vai, 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 vai Moça Meu Deus Quase que eu morro Quase que eu morro Meu Deus Vai cara, pega ele Pega ele Pegou, matou o bolo Matou? Beleza Agora só falta o time vermelho Faltou o time vermelho Boa Boa galera Boa galera É assim que se joga, galerinha É assim que se joga, molecada Boa molecada Eita Aqui Agora só falta matar o time vermelho Aqui, vamos pegando os diamantes Pega os diamantes E pega os diamantes Vamos lá Vamos lá pro último player que falta Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ah não Aí você deixa fácil Aí você deixa fácil pra gente Aí você deixa fácil Aí você deixa fácil Aí você deixa fácil Eita Cusão Nossa Eu vou chorar Juro, velho Mata ele, time Mata ele, time Mata ele, time Por favor Mano Ele tá Boa galera Caraca Boa 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 Caraca Boa O cara matou pelado Eita Mas galera Esse daí Vou jogar no Gua Textura de hoje Eu espero que vocês tenham curtido Aí, beleza Desculpa pela voz Tô bastante rouco Beleza Mas ok Então é isso aí galerinha Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Já sabem Like Favorito Como é que vocês tenham achado E é nóis galera Um beijo Um abraço E tchau